Na manhã deste sábado, dia 29, foi registrado um acidente na RO383 com vítima fatal. Um jovem que estava em uma motocicleta perdeu o controle e bateu contra uma árvore. O fato aconteceu aproximadamente no quilômetro 2, próximo à linha 180. De acordo com as informações obtidas pelo boletim de ocorrência, o jovem trafegava numa motocicleta Honda, sentido Alto Alegre dos Paracis e Santa Luzia. Quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle e acabou colidindo com algumas árvores às margens da rodovia. O motociclista foi arremessado contra o chão e, devido ao impacto, foi a óbito no local. A equipe médica do Hospital Municipal compareceu no local. Também a equipe da Polícia Militar foi acionada para realizar um atendimento de praxe. Infelizmente, a vítima não resistiu e morreu no local. De acordo com as informações, a vítima residia no município de Alto Alegre dos Paracis.